Em termos de estágio, ele pode ser a qualquer momento, inclusive. Não precisa esperar o contrato acabar. Diferentemente, eu acho, do aprendiz que tem que ter uma justificativa para encerrar o contrato. Acho que são dois anos. No caso do estágio, a empresa pode simplesmente dizer, olha, ele não está rendendo, ele está atrapalhando até a equipe, pode dispensar. O próprio estagiário fala, eu encontrei outra oportunidade mais interessante, estou indo embora, fui. Em situações mais graves, que a própria escola pediu para cancelar, geralmente é quando não está mais frequentando a escola, está faltando demais, fechou a matrícula. Então, por isso, pela lei, tem o relatório semestral, que é para a gente acompanhar essa situação escolar dele também. Música 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 Música